Olá rapaziada, apresentar pra vocês aqui ó, nova aquisição do canal Rembek, 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 acho que é isso aí Isso aí, vem com essa crizinha aqui, um monte de coisa dentro E é isso aí, bichona tá aqui ó, top, você tá doido Coloquei na luneta, luneta aqui ficou top também Porém, ficou muito grande né Aí como eu queria um trenzinho mais compacto Aí eu coloquei direto na malvada aqui mesmo Mas é isso aí, ficou top Amanhã vou deixar ela reguladinha, o fino do fino E vou deixar umas imagens aí pra vocês verem logo em seguida, beleza? Valeu, tamo junto, é nóis! Aí rapaziada, como é que é o... Primeiro, estágio de infravermelho Ó, se liga no segundo aí Já ficou bem top né Ó o outro Se liga, será que tá top? Ó, perfeitinho velho, dá pra enxergar de longe E leve, ele tá maluco Amanhã eu vou regular ela e deixar no grau Ó, dá de ver até os besorros Tá no zoom máximo, vou diminuir o zoom aqui ó É, no zoom mínimo fica ruim, ó Aí ó Vai que trem chique Vamos ver o zoom então aqui Aí como é que já fica Já fica filé, filé Não precisa mais que isso não, rapaziada Confesso pra vocês que Perinha de 15, 20 metros aí ó Não precisa mais do que esse aqui ó De jeito nenhum A coisa que dá só um cliquezinho aqui ó Vê como é que fica Vou puxar um zoomzinho aqui ó Aqui ó Olha lá, passou um rato lá na frente agora Manhã de noite eu vou quebrar isso Vou sentar aqui Colocar um monte de... De trigo ali e vou pegar isso Eu acho que nesse zoom aqui tá top rapaziada ó Ajustar um foco aqui ó Aí ó Filé Desse jeito aqui eu acho que tá top Olha lá o rato de novo ó Olha a cara do vagabundo lá É isso aí moçada, tamo junto Valeu, é nóis Esse é o meu novo equipamento De filmagem daqui pra frente